Fala pessoal do canal BOK News tudo bem com vocês? Sou Roberto trabalho com TI há algum tempinho aqui e hoje vamos estar inaugurando aqui no canal um segmento diferente vamos falar de tecnologia tá para começar para inaugurar o nosso nosso canal de tecnologia aqui vamos falar do Lenovo Vibe K6 tá hoje em dia ele é considerado o melhor custo-benefício do mercado aqui no Brasil tá vamos fazer um review bacana falar o que que tá chamando atenção nele ponto positivo ponto negativo vamos deixar tudo bem especificado para vocês aí bom vamos lá pessoal vamos começar aqui aqui fazer um breve não chega a ser unboxing né celular já já tá em um tempinho tô usando um tempinho mas vou mostrar para vocês o que que vem dentro da caixinha desse celular bom carregadorzinho dele carregadorzinho de 2 amperes carrega super rápido o celular essa tecnologia nova de carregamento 2 horinhas você já tá com ele com carga cheia fonezinho intraauricular qualidade bacana não espere muito né mas tem uma qualidade bacana tá se você não é muito exigente vai suprir o seu uso cabinho USB de praxe né vem aí aqui todos os celulares manual e uma agulhazinha para você poder abrir aqui a lateral dele é isso que vem dentro da caixinha do Lenovo e esse celular aqui é um celular de entrada intermediário mas para um celular intermediário ele tem um hardware um hardware bem bacana tá ele tá equipado com octa-core desempenho dele é bem bacana tá ele tem 2 gigas de memória RAM tá 32 gigas de armazenamento memória ROM né e ele conta também com o Adreno 505 tá que é para auxiliar e o processador na área do gráfico se você quiser você também consegue colocar um cartão de memória nele ele é expansível tá você tirou aqui o encaixinho dele você consegue colocar mais mais memória aí num cartão de memória o ponto positivo dele vamos começar aqui é o design dele tá tem um design bacana celular bonito tá todo em alumínio tá você ver aqui que o leitor tá bem discreto tá ele é bem fininho tá lá super fininho discreto ele tem um tamanho bem bacana cabe na mão você consegue usar ele com uma mão só tá um ponto positivo bem bacana o outro ponto positivo dele é a tela tela de 5 polegadas full hd 1080p 1920 tá você pode ver aqui ó deixa esse fundo aqui as gotículas de água tá você vê que a qualidade dessa tela é bem bacana tá a cor bem viva me surpreendeu assim positivamente essa tela esse aparelho desde o vibe k5 tá ele tem uma qualidade se diferencia pela qualidade de som tá é qualidade de som dele do biatmos é excelente tá pra quem gosta de som que empresa som de uma musiquinha às vezes no celular para desestressar bem bacana tava fazer um testezinho rápido aqui para vocês terem uma ideia uma ideia colocar uma música qualquer marcos e belute aqui para vocês terem uma ideia da qualidade do som dele não sei se vocês conseguiram perceber aí no vídeo mas ele é um seu é um som que ele é completo ele tem grave tá ele é nítido mesmo no volume mais alto ele é bem nítido ele não não fica chiando bem bacana para quem gosta de som aí esse aqui eu recomendo tá bateria de celular aqui ela tem 3 mil miliamperes eu não sou um usuário hard user né me considero um usuário intermediário para mim esse celular ele acaba ele acaba é alcançando aí uns dois dias de uso de autonomia de bateria me surpreendeu positivamente eu que saí do LG G3 que tinha a mesma quantidade de bateria o G3 ele não alcançava um dia inteiro de uso e olha que assim eu uso é muito ponderado ele fica nos compromissos ligações um pouco de whatsapp raramente acesso youtube vejo um vídeo muito difícil às vezes até tem que lembrar de carregar porque tá que bateria dele é bem bacana bom é diferente do o leitor do irmão motorola né leitor biométrico dele fica na parte traseira tá você dá um toque aqui bem sensível super preciso para quem tá acostumado com essa tecnologia de biometria aí bem interessante você deu um encostado aqui ó encostou já liberou o celular tá bem bacana esse leitor biométrico aqui fiz um teste simulei um problema aqui no 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 vai ficar 6 né ninguém para o novo e olha surpreendentemente foi atendido super bem além novo já se prontificou pedindo os dados pedindo para enviar o celular para fazer a manutenção necessária olha ponto positivo para o novo suporte técnico deles bem bacana tá eu tenho um tablet lenovo também no fim que pede tá tive um probleminha com o aparelho vou te falar que o técnico da lenovo foi em casa resolver os problemas e não precisei nem o técnico mesmo veio com as peças fez a troca na minha residência olha me surpreendeu o atendimento o pós-atendimento da lenovo suporte técnico aí da lenovo bem bacana ponto negativo dele é apesar de ser bem bonito esse material aqui ficar bem legal ele tem um problema ele é muito liso tá infelizmente você vai ter que usar uma capinha com ele porque senão ele vai escorregar da sua mão tá eu já tive que comprar a minha porque assim é ele é muito liso pegado dele é boa mas assim atrás aqui ó dificulta um pouquinho você fica com medo de utilizar ele tá porque a ciência medo de escorregar de cair isso aí eu achei um ponto negativo dele por ser muito lisinho aqui acaba escorregando da mão o que me deixou um pouquinho a desejar esperava um pouquinho mais desse celular aqui foi a câmera tá qualidade dela assim ok não é nem aquela câmera excepcional nem aquela câmera de 1 99 mas assim a lenovo podia ter dado uma caprichadinha um pouquinho mais essa câmera que o conjunto dessa horas dessa hora aqui é bem bacana tá a captura de foto né eu achei assim que ela na hora de de focar ela demora um pouquinho isso aí pra gente que tem criança o que quer tirar uma foto rápida assim as pessoas vão bater a foto rápida deixa um pouquinho desejado já a câmera frontal tem 8 megapixels mas como todo mundo sabe quantidade não quer dizer qualidade né eu achei sim particularmente achei assim um pouco estreito a abertura dessa dessa câmera aqui na hora de você tirar selfie assim você tem que juntar todo mundo porque senão a gente não cabe na foto tá ela eu acho que o espaço dela é amplitude da abertura dela assim um pouquinho estreito deixou também um pouquinho a desejar e resto é isso aí bom um ponto negativo que que assim deixou um pouquinho chateado tal foi o microfone microfone dele não é no geral é só no uso do whatsapp tá quando você vai usar o whatsapp tudo você vai gravar uma mensagem você tem que falar bem próximo de você fazer a captura tá você tem que tal deixar aqui bem próximo que se não o som sai muito abafado tá o som fica muito abafado no whatsapp então você tem que gravar com a boca bem próximo aqui do microfone dele na parte inferior eu acredito que a lenovo uma próxima atualização leva a corrigir esse probleminha porque só no whatsapp que isso acontece bom todo mundo gosta de benchmark né para não deixar faltando fazer um benchmarkzinho rápido para quem tá na dúvida de comprar esse smartphone aqui eu baixei o antutu né fiz um testezinho rápido e como vocês podem ver ele bate 43 mil aí na média do antutu tá última versão antutu 43 mil oitenta e pouquinho falei um pouquinho aí pra mim foi uma boa compra gostei bastante dele tá o preço do lenovo tá variando se acha lojas aí em torno de 900 a mil reais tá ficando entre entre essa média mas para um celular intermediário vale muito a pena fica aí a dica do canal boc news tá se você gostou dá um like deixe seu joinha aí tá ajuda o canal em breve no próximo vídeo aí de tecnologia fica antenado valeu até mais